Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal pra vocês aqui, tá? O nosso tema de hoje é... O que vai acontecer na sua vida num curto prazo de tempo, pessoal? Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida, qual será a novidade que vai acontecer na sua vida, rápida, de uma forma rápida, no curto prazo, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem pra várias energias. Se não combinar com a sua realidade, você faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção das 5 perguntas, tá? São 5 perguntas que são respondidas de segunda a sábado, tá? De 9 horas, 18 horas. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 1, diamante azul. Opção número 2, diamante rosa. Opção número 3, diamante dourado. Opção número 4, diamante vermelho. Faça a sua escolha, mentaliza. E vamos ver aí, vamos ter essa revelação do que vai acontecer na sua vida em curto prazo de tempo, tá? Que vai acontecer rápido, tá bom? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Previsões pra sua vida. Vamos ver quais são as previsões pra você. Canal Enigma do Oriente. Previsões rápidas pra sua vida. Opção número 1, diamante azul. Vai deixando seu like, se inscreva no canal, participe do nosso canal. Muita gente gostando, muita gente deixando seus comentários. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Previsões rápidas para sua vida. Vamos ver? 1, 2, 3. Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu o diamante azul, vamos ver quais são as previsões que vai acontecer rápido na sua vida. Traz pra cá a sua energia. mentaliza o que você quer. Quem tá gostando do canal, deixa o seu like, pessoal. Previsões rápidas para a sua vida. Vamos ver aqui tudo que vai acontecer rápido pra sua vida, o que vem pros seus caminhos. É uma forma de você realmente saber o que você pode esperar, né, pessoal? Por isso, eu fiz esse tema pra vocês. Bom, aqui, pra quem escolheu o diamante da cor azul, o que vai acontecer rápido na sua vida? Aqui fala de início, de nova oportunidade. Aqui fala que sim, você vai ter uma nova oportunidade aí. logo, logo, tá? Vem uma oportunidade boa pra você. É ver de você iniciando algum tipo de projeto. Vem novos caminhos. Isso serve pra você que quer mudar, você que quer trocar de cidade, você que quer reiniciar a sua vida de uma certa forma. Você que tá querendo realmente novos ares, aqui é falado que vai vir essa oportunidade pra vocês, e você vai conseguir isso, tá? Aqui fala de novas oportunidades. Pra você que tá sem emprego, pra você que está sem... Sua vida está parada no momento, as coisas não estão acontecendo, aqui é falado de novas oportunidades. Se você tá sem emprego, vai aparecer um emprego bom pra você. Se você não tem uma oportunidade no momento, essa oportunidade vai chegar agora pra você. Por que que eu falo isso? Porque a Carta do Mago fala de inícios, fala de oportunidades, fala de uma nova etapa, e fala também de realizações, fala de projetos novos, fala que você vai sim, tá? Ter essa oportunidade de concretizar algo que você quer. Isso vale muito pra quem vem lutando atrás de uma oportunidade e a oportunidade não vinha, entendeu? Agora abriu um portal pra você que você vai sim ter um reinício ou início, tá? Se for na área do amor, pode ser reconciliação ou até mesmo início de um relacionamento novo na sua vida. Aqui é falado também que nos próximos dias na sua vida, eu vejo você tendo uma reconciliação, tá? Você conseguindo sim, vou falar primeiro de uma reconciliação, tá, pessoal? Você tendo essa reconciliação que vai trazer pra você uma aliança verdadeira, vai trazer pra você um amor, vai trazer pra você a felicidade que você tanto quer. Eu vejo que vai ser um encontro casual que vai fazer com que você veja alguém que você quer ver muito na sua vida. E essa pessoa também já esperava uma notícia sua. Então, o momento é muito bom pra vocês terem essa oportunidade, tá, gente? Peço desculpa a sombra aí que o meu negocinho, minha luzinha acabou de queimar aqui, tá? Então, o que acontece, pessoal? Vai ter a oportunidade dessa reconciliação aí, tá? Vem um encontro pra vocês, tá? E essa pessoa vai conversar com você de coração aberto, vai conversar com você realmente querendo essa reconciliação, porém, depois de uma conversa boa que vocês vão ter aí. É uma conversa que vai trazer a verdade pra vocês, vai trazer o lado racional de uma forma bem legal. Vocês vão falar um com o outro o que é o que não é, tá? O que está acontecendo. Vai apontar um, vai apontar o que quer que o outro faça. E com isso, vocês vão ter, sim, uma sintonia maior, porque a verdade vindo à luz, vocês vão ter mais clareza. E vejo que depois dessa conversa você vai ter o triunfo com essa pessoa. Ah, porque vocês vão jogar realmente de uma forma limpa um com o outro, tá? Eu vejo aqui também que pra quem quer essa reconciliação vai ser uma coisa boa pra você. Porque você vai parar de sofrer com o amor. E com isso, você vai ter a estabilidade da forma que você vem planejando há muito tempo, tá? Vêm momentos felizes pra você que escolheu aqui o diamante azul. Eu vejo você celebrando, tá? Uma ocasião inesperada que vai fazer com que vocês fiquem juntos. Você estava em tortar o sofrimento, mas essa oportunidade é uma oportunidade que vem pra tirar uma energia de arrependimento que você vinha tendo ou até de decepção. Adapte a sua situação. Mas o mais importante é que haverá essa reconciliação, sim, tá? E vejo que vai ser muito bom, muito bom mesmo pra você. Porque vai fazer a diferença. Essa oportunidade é a oportunidade que você esperava. Essa oportunidade é uma oportunidade que vai fazer com que você consiga o tão sonhado objetivo na área do amor. a carta do mundo aqui, pessoal, a carta do mundo fala pra gente o seguinte, preste atenção, você, tá, você, como eu falei, você está entrando num novo ciclo. Esse ciclo que se inicia na sua vida é um ciclo que traz sucesso, tá? Traz uma plenitude, traz aquela calmaria, traz a vitória, entendeu? Por isso que essa pessoa está regressando pra sua vida agora. Essa pessoa vem realmente pra resolver qualquer obstáculo, por isso que vai haver essa conversa, para que vocês possam sim ficar juntos. Então, o período que está entrando na área do amor pra você é um período de instabilidade, é um período de felicidade que você vai ter ao lado de quem você ama. pra quem não, pra quem não tem ninguém pra se reconciliar, tá, é um período que você vai conhecer uma pessoa, essa pessoa vai vir conversando com você e vai se tornar uma relação, tá, por quê? Porque essa pessoa passou por excepções assim como você e agora o universo está fazendo vocês se encontrarem pra vocês se completarem. Aqui fala pra você valorizar essa pessoa que é uma pessoa que vai fazer a diferença pra você. Vocês vão iniciar um relacionamento aí ficando naquela amizade colorida e vai se tornar aí um relacionamento sério. E pra você que quer essa reconciliação, aqui fala pra você aproveitar, tá, essa fase, ouve a sua intuição que você vai conseguir sim essa reconciliação que vai trazer uma harmonia na sua vida total. Saindo da área do amor, pessoal, eu vou aqui abriu uma exceção, aqui fala em outras áreas que não sejam no amor. Fala que você vai ter início sim, pode ser início de trabalho, uma oportunidade de viagem aí, isso vai fazer com que você consiga sim uma oportunidade de começar, tá, um projeto, começar um emprego, começar um trabalho. Eu vejo você conversando com alguém assinando algum tipo de contrato, ou pode ser um contrato de venda, de compra, adapta a sua situação, mas o mais importante que vai te trazer uma estabilidade financeira boa, chegou o momento de você equilibrar a sua vida, não tenha medo, agora chegou o momento de você realizar os seus desejos, tá, como eu falei, chegou o momento de você ter plenitude, felicidade e uma nova oportunidade, tá bom? essa foi a opção do diamante azul, muito boa, por sinal, entendeu? Eu escolhi a vermelha, mas o azul veio muito, muito legal mesmo. Se não combinou com a sua realidade, assista a qualquer um dos outros montinhos, tá? Quero lembrar vocês, tá, que participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas, são cinco perguntas via gravação de áudio, vídeo ou até ligação pelo WhatsApp. Preço promocional é só chamar no WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Vários áudios de clientes comprovando aí que os trabalhos vêm dando certo e conseguimos ajudar bastante gente. O telefone tá aí na tela do vídeo, tá? Pessoal, preste atenção, quero mandar louco pra todo mundo de Portugal, França, pessoal do Japão, muita gente entrando em contato com a gente, pessoal da Suécia, Suíça, Paraguai, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Brasília, Ceará, Paraná, gente, muito obrigado, vocês são, sim, vocês fazem parte do nosso canal e isso é muito legal, tá? Pessoal do Diamante Azul, coloque nos comentários o seguinte, eu recebo a prosperidade que o universo tá trazendo, eu aceito a mudança do universo, eu permito, tá? Essa reconciliação, eu aceito essa reconciliação, eu permito a minha felicidade, eu aceito a minha felicidade. Faça isso e você verá a mágica acontecendo na sua vida. Se você crer, você consegue. Isso é fato. Mas tem umas pessoas aí que não acreditam em nada, falam que acreditam por mordismo, mas se você realmente quiser, você vai ter essa grande mudança. Isso que eu acabei de falar é o que vai acontecer rápido, tá? É a previsão rápida para o amor, para a área financeira do Diamante da Cor Azul. Vamos agora no Diamante Rosa, pra você que escolheu o Diamante da Cor Rosa, opa, previsões rápidas para a sua vida. Vamos ver, gente? O que vai acontecer rápido na sua vida? Tá curioso, tá curiosa, né? Fecha atenção, você já se inscreveu no canal? Olha esse botãozinho vermelho aí no seu celular aí, vai lá, se inscreve. Dá uma força pro canal. À medida que você faz isso, o canal cresce e quem ganha somos todos nós, tá bom? Vamos lá. Canal Enigma do Oriente, Diamante da Cor Rosa, previsões pra sua vida em geral, tá, pessoal? O que vai acontecer rápido na sua vida, o que está vindo pros seus caminhos. Pra você que escolheu o Diamante da Cor Rosa. Vamos ver aqui. Traz a sua energia pra cá. mentaliza o que você quer. Calma o seu coração. Eu peço que o meu povo cigano abençoe todo mundo. Que o meu cigano traga prosperidade, amor, felicidade e realizações pra cada um que está vendo esse vídeo. se você está doente, se você não está bem, se você está passando mal, fica tranquilo, tem tem uma energia que está do seu lado que vai fazer o que você melhore, tá? Acredite em Deus, acredite nos orixás, acredite na vida e você vai ficar bem. Tá bom? Pode acreditar. Pessoal, pessoal do Diamante da Cor Rosa aqui, previsões rápidas pra você, o que vai acontecer rápido na sua vida? A lua e o sol, que coisa maravilhosa, né? Pessoal, pessoas que escolheram esse Diamante aqui, Rosa, são pessoas que vinham sofrendo magias, vinham sofrendo feitiço, inveja, vinham, sim, fechando seus caminhos, tá? Aqui fala que você é uma pessoa boa, só que é uma pessoa muito invejada, uma pessoa que, infelizmente, as pessoas fazem tudo pra derrubar. Então, o simples fato da sua felicidade, do seu sorriso, de você estar bem com a vida, isso incomoda muita gente. Você pode achar que você não tem nada, mas o nada que você tem é muito pra muitas coisas e acaba despertando essa inveja nos outros. O que eu posso falar pra vocês aqui, é o seguinte, a espiritualidade, através do povo cigano, tá trazendo pra você satisfação, alegria, tá? E com isso, a espiritualidade tá abraçando você. Aqui fala de uma criança interior, tá, gente? Aqui fala de uma criança interior que tá ajudando você. O quê? Eu acredito muito na energia dos heres na sua vida, Cosme e Damião, as crianças estão trazendo pra você um equilíbrio. Chegou o seu momento de ter sucesso. Eu vejo o seu caminho se abrindo, tá? Vejo você conseguindo realmente resolver as coisas com mais clareza, você tendo algum tipo de inspiração para atingir um objetivo que você quer muito, tá? Eu vejo que as coisas vão se equilibrar. Pessoas que escolheram esse montinho aqui são pessoas que estão com ferida no coração. Estão com o coração doente. Por isso que eu iniciei o jogo falando de doença, entendeu? Aqui é falado que o seu coração tá ferido, seu coração está ferido, alguém magoou você, alguém te deixou triste, alguém te decepcionou. Só que aqui, as crianças, Cosme e Damião, que eram médicos, né, gente? Tudo se encaixa. Eles estão dizendo para você que o choro dura apenas uma noite, alguns dias, gente. Mas logo, logo passa. E as crianças estão com você. A espiritualidade está trazendo para você um renascimento, tá? Você é uma pessoa forte. Isso na sua vida vai ser só um arranhão. Aqui fala de caminhos abertos, tá? Aqui fala de crescimento crescimento, tá? Aqui fala que você vai agora passar por um momento de crescimento, de evolução. Aqui pede para você se comunicar mais, para você se colocar em primeiro lugar, entendeu? E você vai ver a pessoa especial que você vai se tornar. Todos vão querer ficar ao seu lado. Pessoas que te viraram as costas vão regressar para os seus caminhos. E aqui, a espiritualidade entende de que você quer um amor. Vou falar primeiro para quem quer um amor. Para quem quer um amor, a espiritualidade está trazendo uma pessoa leal, fiel, um possível casamento para a sua vida. É uma pessoa que chega nos seus caminhos com um sentimento muito poderoso. Você vai iniciar uma conversa com essa pessoa e daí vai surgir o amor, vai surgir a vontade de estar junto, vai surgir o início de um relacionamento. Vai surgir o início de um relacionamento na sua vida. Primeiro, é para quem está na área do amor que eu estou falando. Vai surgir o início de um relacionamento para você ou até mesmo o reinício depois de uma conversa. A espiritualidade trazendo uma pessoa leal para você, uma pessoa leal, uma pessoa que vai te tratar da forma que você merece. A espiritualidade através do Código Damião fala para você o seguinte, notícias e mensagens de estabilidade chegando na sua vida vem aí um relacionamento muito forte, muito forte que vai mudar a sua vida totalmente. Se você quer alguém indo passar dessa pessoa volta, mas volta gostando mais ainda de você e te pedindo perdão de alguma forma. E para quem quer um novo amor a espiritualidade fala que você vai conhecer alguém sim através de conversas pode ser de redes sociais ou no dia a dia não sei vai virar um relacionamento seguro. Para você que está com uma pessoa que vocês estão passando por uma má fase a espiritualidade a espiritualidade fala para você que você vai ter uma conversa franca com essa pessoa e daí essa pessoa melhora com você essa pessoa volta a te tratar da forma que você merece. Gente isso aqui não é uma situação que demora para acontecer como eu falei é uma leitura rápida tá só que vai acontecer nos próximos dias com você entendeu no máximo um mês um mês e meio muita gente vai voltar claro que não vai acontecer para todo mundo porque são muitas energias por isso que eu falo da consulta particular lógico mas muitos de vocês vão ter uma resposta muito positiva nos próximos dias se você é essa pessoa coloque nos comentários assim eu aceito tudo que Cosme Damião trouxer para mim tudo que os heréis trouxerem para minha vida tudo que a espiritualidade trouxer para minha vida se você quer reconciliação coloque eu aceito a reconciliação eu aceito o novo amor joga para o universo de uma forma honesta de uma forma verdadeira seja honesto seja verdadeiro com você entendeu e sim tudo é possível eu acredito totalmente na energia do universo esse foi o diamante rosa falando aí da sua energia infelizmente fizeram coisa ruim para você ou te invejaram mas a espiritualidade como é maravilhosa abraçando você no momento que você mais precisa por isso que é importante você ter fé entendeu só no momento ruim que você vê quem realmente está do seu lado tá bom se essa tiragem não combinou com você assista uma das outras duas tá bom canal enigma do oriente coloca o seu nome aí na corrente de oração hoje é com o povo cigano tá bom vamos agora para o diamante dourado canal enigma do oriente diamante dourado vamos ver para todo mundo que escolheu o diamante dourado previsões rápidas para a sua vida vamos ver o que vai acontecer de imediato o que vai acontecer rápido na sua vida lembrando a vocês da nossa promoção de cinco perguntinhas o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove horas via gravação de áudio gravação de vídeo ou até mesmo ligação pelo whatsapp tá bom traz a sua energia para cá lembrando a vocês fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área do amor o amor gente qualquer outra situação a gente corre atrás mas o amor não tem como correr atrás de nada o amor sei lá o amor acontece e você tem que quando acontece uma decepção no amor você não consegue resolver assim você tem que esperar a vontade da outra pessoa diferente de você perder o emprego você poder correr atrás isso é mais fácil né o amor o amor é complicado o amor não depende só de uma pessoa canal enigma do oriente eu sou higo silva e vamos para a previsão aqui o que vai acontecer rápido na vida do pessoal que escolheu o diamante dourado pessoal o que vem para quem escolheu o diamante dourado vamos descobrir juntinhos canal enigma do oriente o que vem para o pessoal do diamante dourado pessoal bom vamos iniciar aqui da seguinte forma para você que escolheu o diamante dourado começamos com a carta quatro de espadas quatro de espadas nos remete o seguinte pessoas que escolheram esse montinho são pessoas também que estão sofrendo por ter brigado com alguém estão sofrendo porque você está com receio entendeu em alguma situação aqui fala o seguinte a pessoa que você brigou ela vai realmente refletir o que aconteceu e você vai ter um momento para agir ou seja você vai ter um momento para consertar essa situação isso é para quem brigou com alguém se você não brigou com alguém aqui pede para você tomar cuidado para você não se envolver em brigas posso falar para você que nos seus caminhos nos próximos dias o que vem é o seguinte vem aí uma oportunidade referente a uma coisa que você se cobra muito é uma coisa que você tem muita vontade de ter e aqui fala que essa afirmação essa vontade que você tem de ter essa situação te traz uma convicção muito forte e isso vai sim favorecer você conquistar o que você quer se for na vida amorosa você vai conquistar o novo amor se for na vida amorosa uma reconciliação você vai ter essa reconciliação porque você é uma pessoa que está mentalizando de forma certa muitos de vocês estão fazendo algum tipo de trabalho de feitiço ou até mesmo afirmações para o universo não deixa de ser uma força espiritual forte nos ajudando ou seja você está fazendo seus pedidos e a espiritualidade sim está ouvindo o que você está pedindo aqui é falado de uma pessoa nova entrando nos seus caminhos pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento essa pessoa está entrando na sua vida para renovar a energia sua energia e te trazer alegria é uma pessoa que vai se declarar para você muitos de vocês estão conhecendo dessa pessoa ou já conhece o importante é que vai ter uma declaração essa pessoa se declara para você porque essa pessoa também está na espera do amor e vê em você a oportunidade de ter essa felicidade essa pessoa vai criar uma harmonia com você para quem já conhece essa pessoa está com saudade de você e veja aí você vivenciando bons momentos ao lado dessa pessoa é uma pessoa que vai te dar carinho atenção e vai renovar a vida dela ao seu lado vocês vão renovar a vida de vocês aqui fala muito de relacionamento cármico fala muito que você já tem uma ligação com essa pessoa e fala que vem um equilíbrio vem uma estabilidade boa essa pessoa vai te trazer paz e felicidade por que paz e felicidade por que você estava passando por algum tipo de sofrimento você estava passando por algum tipo de lamento de derrota e essa pessoa vem realmente para dar a mão para te tirar dessa situação e por isso veja que você vai ficar muito feliz nos próximos dias alguém assumindo um relacionamento com você com segurança com estabilidade afetiva pode ter certeza que você vai realizar o seu desejo de ter uma pessoa boa ao seu lado vem aí um momento muito positivo onde você vai sim se comunicar com a pessoa que você gosta vai ser rápido essa pessoa vai demonstrar um desejo por você maravilhoso pode ser um novo amor para quem quer um novo amor e para quem quer uma reconciliação é uma reconciliação e aqui é falado também de você realizando para quem quer emprego veja você conseguindo esse emprego você tanto jogou para o universo isso e você vai colher de uma certa forma aqui gente não demora é rápido também vem aí uma grande mudança na sua vida nos próximos dias abertura de caminho eu vejo que você pessoas que escolheram esse montinho são pessoas muito ligadas da espiritualidade são pessoas muito ligadas a uma certa certeza você coloca aquilo na tua mente e aquilo se realiza entendeu isso que é legal estou ficando rouco desculpa aí então quer dizer pessoas que escolheram o diamante dourado são pessoas que trabalham muito com a energia da certeza isso é muito legal são pessoas determinadas nem sempre foi assim mas agora agora você está assim o que que eu posso falar aqui pra vocês à medida que você joga pro universo coisas boas voltam pra você logo logo você vai estar comemorando igual essa menininha da carta aqui pulando com bastante alegria com bastante felicidade se você for um rapaz você vai estar pulando também o importante aqui é o pulo então desde já agradeça ao universo agradeça ao universo coloque nos comentários eu permito toda a mudança pra minha vida eu recebo as mudanças eu aceito o que o universo está trazendo pra mim porque sua vida vai dar uma guinada maravilhosa eu vejo aí novos momentos felizes pra você se não combinou com a sua realidade assista o montinho do diamante vermelho ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezenove horas vou mandar um alô aqui rapidinho pras pessoas que estão deixando os comentários no canal deixa eu ver se eu acho aqui é porque é muita gente ah não vai dar pra achar não amanhã eu vou me programar pra falar das pessoas que mandam o alô que deixam os comentários tá fico devendo pra vocês hoje vamos agora no diamante vermelho previsões rápidas para o seu futuro o que vai acontecer rápido com você só aqui no nosso canal Enigma do Oriente é o canal da currisa pessoal é o canal que mais cresce então não perca tempo vem pra cá fica aqui seja bem-vindo seja bem-vindas tá bom vamos ver aqui o diamante da cor vermelha mentaliza o que você quer e vamos saber com o diamante da cor vermelha opção 4 previsões rápidas para a sua vida quem está gostando do canal deixa o seu like ative o sininho se inscreva compartilha deixa o seu like e ative o sininho vamos ver aqui quais são as previsões aqui pra você do diamante da cor vermelha vamos lá pra você que escolheu aqui o diamante da cor vermelha quais são as previsões pra você começamos com dois de copas dois de copas fala de reconciliação noivado uma aliança amor verdadeiro ou seja fala aí de união é tá chegando amor pra sua vida você quer se você quer tá chegando tá tá chegando alguém que vai propor um compromisso pra você nos próximos dias aí tá roda da fortuna a roda a roda fala o que pra gente pessoal preste atenção a roda fala que no período você está na parte de baixo as coisas não dão certo entendeu enquanto você fica naquela parte de baixo da roda lá nada acontece agora meu amor meu amigo você está na parte de cima é segura você agora o destino tá te trazendo sorte o destino tá te trazendo relacionamento o destino tá te trazendo a estabilidade tá vem aí realmente um novo amor ou um amor antigo depende de você mas mudança vem na sua vida sua vida passa agora por um momento de movimentação poderoso forte maravilhoso aonde você vai concretizar com o equilíbrio tá um relacionamento que tem alguma coisa kármica assim nele mas você vai sim tá ter agora uma movimentação favorável ou seja maioria das coisas que você for fazer vai dar certo nesse período faça faça sem medo faça realmente sabendo fazer a escolha escolha a direção certa e vai a luta que aqui ó realização total pra você você está ganhando um presente da espiritualidade maravilhoso falo pra você os momentos ruins ficaram pra trás vem agora o momento de equilíbrio vem agora o momento de realização por isso que é importante tá você entender que o que você quiser agora vai acontecer chegou o momento de reparação na sua vida se você quer alguém do passado essa pessoa volta pros seus caminhos tá essa pessoa se afastou pela mente estava de cabeça quente se afastou porque alguém fez a cabeça não importa volta se você quer um novo amor vem é assim que você está dando as cartas mais ou menos entendeu então o que acontece agora chegou o seu momento de dar as cartas o que você planeja vai dar certo contanto você saiba escolher o caminho que você vai seguir vem uma vitória parcial pra você o que é uma vitória parcial é uma meia vitória mas é melhor uma meia vitória do que uma vitória nenhuma mas vem aí acontecimentos no planejamento que você vinha fazendo tá eu posso falar pra você que os seus caminhos estão realmente abertos agora chegou o momento de você superar alguma coisa que não deu certo nos seus caminhos para que você possa sim atingir o pico máximo da sua vida lembre-se bem não precisa ter medo estou falando pra você que chegou o seu momento de conseguir os seus objetivos a espiritualidade está trazendo relacionamento pra você não fique com medo de dar oportunidade a essa pessoa pra você não perder tá esse momento tanto se for do passado ou do futuro faça a sua escolha não fique com medo e você vai ver o poder da espiritualidade na sua vida se você gostou desse vídeo deixe o seu like ative o sininho coloque nos comentários eu aceito eu recebo toda a energia do universo toda a energia do povo cigano toda a energia das crianças gratidão 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 canal o enigma do rio do rio de rio